Vamos à carta. Bem-vindo, Siqueira. Vamos lá. A carta é o enforcado. É a carta que eu acabei de falar com a menina que pediu a bênção. Espera. É tempo de espera. É uma semana de espera. Nada se resolve nesta semana, tanto no nível pessoal quanto no nível nacional e político. Vocês reparam que o enforcado, ele não está enforcado pelo pescoço, ele não morre. Ele está preso pelo pé, numa forca. Uma forca viva. Há flores e frutos, há vida verde saindo nos troncos da forca. Não é uma forca de morte, é uma forca de vida. Reparem. Ele está amarrado pelo pé e com a outra perna cruzada. Como quem espera? Sabe quando você fica esperando alguém no meio da rua e você cruza as pernas? Sim. Com a perna, ele faz o número quatro. Quatro é o início de um novo conjunto. O triângulo tem três lados. Três é um número mágico para a formação de conjuntos. Quatro é o início de um novo conjunto. Ele sabe que vai começar um novo ciclo. E ele espera, com os braços colocados atrás das costas. Só falta estar subiando. O rosto dele chega a estar sorridente. Ele tem uma parte da roupa azul e outra parte da roupa vermelha. A azul significa espiritualidade. A vermelha significa a carne, a terra, a matéria. Ou seja, ele está aguardando que tanto a espiritualidade quanto a carne deem o próximo passo na vida dele. Assim é a vida de todos nós essa semana. Porque quem está procurando alguma sabedoria na carta do tarot, que não é religião, que não é nada, é apenas uma brincadeira, uma coisa lúdica, uma filosofia. E no país a mesma coisa. Vamos ficar em compasso de espera. Não se resolve muita coisa esta semana que vai começar. Um grande abraço. Obrigado. Bom descanso, meu querido. Estão preocupados com o Gustavo, não é? Sim, mas eu vou ficar... O Aníme está lembrando. Ele está amarrado pela carne. Ele não está amarrado pelo espírito. Ele está amarrado pela carne. Ele está amarrado. É isso. Pedro, muito obrigado por ter me feito companhia, ter sustentado essa live, você e eu. Muito obrigado por a gente estar junto. Estou muito feliz. Sinto falta do Gustavo nesse momento. Não sabemos o que se passa. Mas eu estou contigo. Eu acho que está tudo bem. Às vezes acontece alguma coisa que a gente não consegue ficar comunicável, um celular que acaba a bateria, trânsito. É muito comum isso também acontecer. Então a gente vai torcer para ter notícias. Assim que eu souber alguma coisa dele, eu te falo. Está bem-vindo. Então, vamos lá.